Fala aí galera, beleza? Cadê o game na área? Bom galera, hoje vim dar umas dicas pra vocês aí, vieram muita gente perguntar, me fazer um vídeo novo de como tá aí ganhando FPS em jogos aí com Intel HD gráfico ou similar, ou seja, vai ter computador ou notebook um pouco mais fraco aí, quer rodar os jogos na melhor qualidade aí. Então vou dar umas dicas aí que são importantes e fundamentais galera, pra você tá rodando jogos deixando o Windows redondo galera, ou seja, se o Windows rodando perfeitamente com poucos processos fará com que os jogos eles fluiam com mais FPS e melhor nitidez né galera. Então esse tutorial vai ser um tutorial de reunir também, todas as informações que eu tinha dito nos vídeos passados né. E vou tá comentando e deixando uns links na descrição do vídeo aí, dos tutorial que eu fiz como atualizar o drive que é a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o drive da Intel HD gráfico, tudo direitinho conforme o vídeo que vai tá na descrição do vídeo, aí você atualiza e depois você volta pra ver esse vídeo aqui. É muito importante mesmo. Bom galera, apoio vocês a ter ido lá, visto o vídeo, atualizado o vídeo, agora vocês vão abrir o painel da Intel HD gráfico aí. Lembrando que tem um monte de vídeo de dicas, teste, vou até mostrar pra vocês que galera, onde que tá aqui. Aqui galera, no meu canal, como vocês podem ver, tem todas as playlists separadinhas aqui. A playlist que tem tudo de dicas de GTA V, de como ganhar FPS, command line, diversas outras dicas de como ganhar, deixar o Windows rodando super bem, tem tudo aqui nessa playlist aqui ó, entendeu? Bem no início do canal, tuturais de dicas em downloads em geral. É a playlist onde tem todas as dicas, tem várias dicas aqui ó, como deixar o Windows mais legal, tal, como remover coisas, antivírus, atualizar o Drive Intel HD gráfico, tem vários vídeos ajudando vocês. E lembrando que galera, essa dica serve tanto para o Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10, viu galera? Então serve pra todos os sistemas operacionais. Bom galera, vocês vão precisar de alguns programinhas, entendeu? Que eu acho legal vocês terem no Windows aí, né? Galera, o que é o mais importante do Windows, tem bastante processo aberto devido de estar as duas placas da GTX também, se eu encerrar os processos da GTX, fica na faixa de 50, 51 processos, 65 aqui, porque tá com vários processos da NVIDIA, tá vendo? NVIDIA, 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 NVIDIA. E várias outras asas, algumas coisinhas que eu posso estar aí finalizando quando eu vou jogar. Quando eu vou jogar, eu abro o Razer, o Razer Bush, onde pega e deixa aí a... Com menos processo, fica na faixa de 50, 51 processos. Esse é o mais fundamental galera, vocês vão clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, iniciar gerenciador de tarefa, e vir aqui na barra de serviços, né? Opa, barra de serviços não, a barra de processos. Vocês vão olhar quantos processos que tem seu Windows, isso serve pra qualquer Windows. Eu já falei, expliquei pra vocês. Algumas dicas, você de regedit, uma delas, vocês vão clicar aqui no menu iniciar, né? Vão clicar aqui, no caso, executar, né? Deixa eu ver aqui, executar, cá pra quem tem o Windows 7. Pra quem não tem, só escrever ali, CMD já vai aparecer já, no caso tem que... No Windows 7 é um pouquinho mais complicado. Ah não, CMD não, desculpa, é, regedit. Ah, uma das dicas galera, vocês vão vir aqui, corrente user, control panel, e desktop, entendeu? Vocês vão vir aqui, ó, corrente, control panel, e desktop. Galera, no outro vídeo que eu fiz, muita gente falou que não tem algumas funções aqui, galera, se o Windows não tiver isso aqui, ele não funciona, todos os Windows tem. Vocês tem que ir no local, no local correto, ó, ó, corrente user, control panel, e desktop. Vocês vão vir na salinha aqui, ó, art, art, toque, eu não sei falar muito bem inglês. Ah, app time watch, deixa eu dar dois cliques nele, vão abrir aqui, onde tá a casa 5.000, vocês vão colocar 2.000 galera, entendeu? Ah, aqui, que vocês não mexem, aqui, ó, o outro, um room app time watch, onde tá 4.000, vocês vão colocar 1.000 galera. Vamos ver aqui, é só, né? Só, agora vocês vão fechar aqui, pra não complicar, né? Vão voltar aqui, corrente machine, System, corrente, control set, control. Vim aqui, arm touch, aqui, vocês vão colocar, onde tá 8.000, vocês vão colocar aí 4.000 galera, metade, entendeu? De repente, se tiver um valor a mais aqui, vocês sempre colocam a metade, viu galera? De tudo, é sempre aí, mais ou menos, a metade lá do que você estiver aí, mostrando aí, entendeu? Se for diferente do meu, pode ser que pra uns, pode tá diferente, pra outros, pode tá aí, é... Isso aqui, gente, vão fazer melhor, reconhecer melhor seus programas, arquivos, executáveis, vão fazer abrir melhor, trabalhar melhor seu sistema em modo geral, entendeu? Pra você abrir foto, pra você abrir vídeo, qualquer tipo de programa, em modo geral, vai ajudar bastante, entendeu? Vamos fechar isso aqui, saiba aqui. Agora, a gente vai fazer um procedimento de reconhecimento de todos os núcleos processadores, vocês vão vir aqui, ó, eu fui escorrendo. Um painel de controle, vão abrir essa janela aqui, ferramentas administrativas, ó, vai ver que tá abrindo tudo rapidinho, agora não tava desse jeito. Configuração de sistema, opções de iniciação, serviços... Aqui, galera, outra coisa também que vocês podem estar desmarcando, né, muita coisa que não vai poder... Vocês vão clicar aqui, ó, em serviço, ocultar todos os serviços da Microsoft. Fazendo índice, vai ocultar bastante serviços, já que são indesejáveis aí, né? No caso aqui, são programas que tem que iniciar com índice, né, galera? Isso aqui, esses executáveis aí que tem que iniciar, entendeu? Isso aqui é da NVIDIA, entendeu? Algumas coisinhas, é a opção de processo aí. Vocês vão clicar aqui, opções aqui, ó, opções de iniciação, opções avançadas, vou marcar aqui, ó, os quatro núcleos, vamos dar OK e aplicar, entendeu? Isso aqui fecha. Vamos fazer reconhecer todos os núcleos do processador. Pode ser dois, três ou quatro. Se tiver um processador só, não precisa fazer nada. Entendeu, galera? O outro programa aqui é o SysClean, que ele é um programa que detecta também a sua... o seu processador, a quantidade de memória RAM e a placa de vídeo, no caso a minha, a tarde de 6050, porém, tá ligado na Intel HD Graph, entendeu, galera? Só que não mostrou aqui. Pra instalar é muito simples, tem vários sites pra baixar, qualquer coisa eu deixo um link pra vocês baixarem aí, direto do site, um link direto pra vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, antes de não ficar caçando por aí. Vou clicar aqui em executar, mas acho que todo mundo tem esse programa instalado no computador, né? Vou clicar aqui, galera. Deixa eu dar uma dica pra vocês configurarem ele. Vocês vão clicar aqui, ó. Dados presteintes antigos, marcar esses dois aqui pra Windows 7 e Windows 10, bem diferente, se não precisar marcar nada. Vão vir aqui em programas, aqui vocês vão marcar essas caixas como tá aqui, de acordo com o navegador que vocês têm aí, ó. Deixa igualzinho tá aqui, sem tirar e nem pôr. Entendeu? Se tiver auto navegador, vocês marcam todas essas opções, exceção, histórico, essas coisas aí. Vamos fazer uma boa diferença. Executar a limpeza. Olha lá. Isso é porque eu já limpei hoje, ó. 150 megabytes de sujeira limpar do vestígio da internet. Limpeza de registro, procurar erros. Por que, galera? Muita gente fala, mas cada um não acredita que sua placa, sua Intelga derrubou o jogo desse jeito, eu não consigo rodar como você. É simples, galera. É porque eu montei meu Windows totalmente redondo, entendeu? Isso faz com que você rode aí os jogos bem mais suaves, né, galera? Vai ser menos pesado pra poder... rodar os jogos aí. Galera, na aba aqui, programas iniciados com sistema, entendeu? Se eu clicar na aba Windows, vão ver que estão iniciando com sistema. No caso aqui, tudo isso aqui eu preciso fazer iniciar no sistema. Entendeu? Tá vendo? Isso aqui, ó, são coisas que precisam iniciar. isso aqui é um update que vai precisar iniciar pra poder aplicar do Avast. Geralmente não tem isso marcado. Isso aqui é do controle, configuração do controle, já dá um play, que tem que iniciar. Isso aqui é do áudio, que também tem que iniciar da placa de rede, de vídeo, de áudio, desculpa. Aqui vocês não mexem nada, vão vir aqui em tarefas agendadas. E no caso, esses dois meus, eu gosto que inicia, que é o monitor desempenho e o que monitora a temperatura da minha cidade. Que nem tá aberto aqui. Acho que eu fechei. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, galera, peraí, fechei aqui. Aqui, ó, aqui no caso, geralmente tinha tudo isso aqui ligado, tudo isso iniciando com o Windows. Quer dizer, era mais de 10 processos iniciando com o Windows. Então, desativando tudo isso, já vai ter uma média boa aí. Eu ouvi usuários comentar comigo que tinha mais de... de 90 processos abertos com o Windows, galera. Isso é louco, velho. Ué, lógico que o seu computador não vai rodar, velho. Mesmo se tiver uma GTX. Ah, eu esqueci de falar pra comentar com você. Você vê um rapaz que tem uma GTX de 970, velho. E rodando GTA V travando. 970, hein, galera. Então, galera, drives desatualizados, computador com vírus, e diversas outras coisas aí que se você não tomar conta, velho, você pode ter uma configuração high-end que o seu Windows vai rodar travando, galera. Vai rodar travando, vai travar em jogos, e etc. Galera pra galera que tem teu HD agora. Depois que vocês atualizaram o vídeo lá, vocês vão ver aqui na opção 3D. geralmente, pra quem tem um painel diferente, é um azul escuro, e não tiver configurações avançadas, vocês vão clicar, aplicar no modo desempenho, e aplicar. Só isso. Pra quem tem o modo avançado, vocês vão marcar desempenho, deixar isso aqui marcado, desligar isso aqui, que é muito importante, e desligar isso aqui também, que é muito mais importante ainda. Porque não são todos os jogos que são compatíveis com isso, e dá uma queda de performance muito grande, não desativando essa opção aqui. Pra quem não tem essa opção personalizada, daquela opção que vocês colocam o modo desempenho, automaticamente desativa todas essas funções aqui, entendeu? Então já fica aí pra vocês aí. Aqui não tem mais nada. É só isso aqui, meu painel HD gráfico. Outra coisa, outro programa que eu uso pra encerrar os processos, no caso, vou recomendar pra vocês, que é o Razer Boost. Bom, galera, após baixar, vocês vão olhar. É bom que eu mostre pra vocês como é que instala esse programa, caso alguém não saiba. Vou deixar o link também pra vocês baixarem do site aí, pra vocês baixarem direitinho na descrição do vídeo. Tudo separadinho, só vocês abrirem a descrição do vídeo e instalar. Vamos dar aqui, seguinte, aceitar. Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? programa mesmo. Quando alguma... Dá seguinte, nossa, ele é grande, cara. 150 megabytes, programinha grande. Ele é um programa muito bom pra encerrar processos de terceiro, clicar se você não tem conhecimento de como tá aí otimizando. Você precisa ter uma conta pra poder acessar o programa. Entendeu, galera? No caso, vocês têm que criar uma conta aqui, No caso que eu já tenho, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, Cadu Games... Bom, galera, eu consegui acessar aqui, agora com o programa aberto, vocês vão clicar em opções aqui. Habilitação, deixa eu ver clientes do jogo, Instin, deixa eu ver aqui, perfil, deixa eu ter alguma coisa que inicia com o Inst, pra gente estar desativando, né, galera? Sobre. E ficar sem atualizações, sem todas as respostas. Ah, é só isso mesmo. Vocês vão vir aqui, galera, agora aqui na... na aba... deixa eu ver aqui, faz tempo que eu não mexo com ele. Compartilhar. Impulso. Vou clicar em ajustar aqui, galera, aí vocês vão vir aqui agora, na aba... Efetuar o Boost. A aba é recomendado aqui, vocês vão clicar aqui, efetuar agora. Efetuar o Boost agora, galera, já vai encerrar vários processos aí, fazer uma limpeza na memória RAM. Você faz esse procedimento toda vez que você for jogar aí o jogo aí, entendeu, galera? Aqui mostra a aba dos jogos, pra você estar aí, como é que fala? Desfragmentando, mas eu não vou recomendar esse programa, vou recomendar um outro programa, pra você estar desfragmentando o jogo aí, entendeu, galera? Ah, pode isso, vocês podem fechar aqui, o programa não fecha, ele fica aqui, minimizado aqui. Outra dica que eu vou dar pra vocês, galera, é do programa... Não fazer tutorial, porque ele é muito simples, tem um tutorial no canal, já ensinando a configurar ele, já, caso alguém tiver alguma dúvida, é o Smart Desfragmente, é o melhor programa pra desfragmentar seu HD. Pra quem tá com problema do jogo, tá travando diversos problemas aí, engasgando algum jogo, você vai usar esse programa aqui, galera, é muito simples, muito fácil de instalar, vou deixar o link também na descrição do vídeo, pra vocês instalar, vocês vão dar uma breve analisada, deixa eu ver, peraí, vocês tem que marcar aqui, Windows 7, no caso são dois HD, três, dois HD meu, e outro participonado, né, que é o Windows 10, Windows 7, e o HD participonado. Eu vou dar só no Windows 7 uma breve análise, só pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Se ele varia de quantos HD, com certeza eu vou estar precisando desfragmentar, faz um tempinho, que eu não desfragmento, isso aqui é só da minha participação do Windows 7, tá vendo, fragmentos encontrados, arquivos fragmentados, total 0,18%, né, que demora um pouquinho, caralho. Bom, galera, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, um outro programa essencial pra quem tem pouca RAM no computador, galera, esse daqui sim, galera, agora eu vou precisar de outra versão, esse sim, vai ajudar você bastante, tanto pra rodar o GTA V, deixei a última coisa pro final, galera, tanto pra você não ter problema de o jogo crachar e fechar, de ter pouca memória RAM, lembrando que precisa ter no mínimo 4GB de RAM pra rodar os jogos atuais de hoje em dia, galera, com 2GB de RAM, 3GB, não vem me perguntar, porque também o programa não vai fazer milagre. Esse programa, galera, você vai deixar ele configurado como tá aqui, entendeu, no caso vai depender da sua quantidade de memória RAM, assim que você instala ele, ele já habilita, você marca essa função minimizar na área de notificação, ele vai ficar sempre ligado com você aqui, ele não atrapalha em nada e ele ajuda muito a otimizar a memória RAM quando tiver em uso alto, em consumo alto de memória RAM, né, ele automaticamente já faz a limpeza quando chega com menos de, da quantidade de memória RAM que você tiver, tiver 4GB, vai mostrar uma quantidade menor aqui, ou maior, não sei, ele automaticamente detecta a sua quantidade de memória e otimiza caso o programa ou algum outro programa que não tá sendo usado, ele vai lá e otimiza aquele outro programa, a Fashion Sec, aquele programa pra você, pra poder disponibilizar mais memória pra que você estiver utilizando, né, ou otimizar o programa que você tá usando, no caso um jogo que tá utilizando muita memória, vai dar uma breve otimizada, pra poder não dar o limite de memória pro jogo crashar e fechar ou ficar travando, e é importante manter esse programa ligado quando você tá jogando GTA 5, ele vai otimizar e não vai deixar o GTA 5 consumir toda sua memória RAM, que é um defeito muito grave do GTA 5, galera. O tutorial tá sendo meio grande, galera, mas é um tutorial completo, juntando todas as informações e minhas experiências com adquirir a mais durante esse tempo, então é um tutorial bem completo mesmo, galera. Aí terminou aqui agora a análise, né, vai dizer que se vai precisar desfragmentar ou não, deixa eu ver, não mostra mais? Antes mostrava? deixa eu ver, detalhes. Recomendado desfragmentar somente, quer dizer, se eu vou clicar aqui, vai de acordo com o programa necessitar, só desfragmentar, entendeu? Não vou fazer isso agora, porque eu tô gravando aqui, pode travar aí, quase do uso do processador. Bom, galera, quando você estiver com o navegador aberto, se você fechar aqui, a memória RAM vai diminuir, é claro, vamos clicar em otimizar, de vez em quando vocês abrem esse programinha aqui, quando você tiver o computador muito tempo ligado, e cliquem em otimizar, vai vendo aqui, olha quantas memórias ele vai otimizar. Tem vezes que ele otimiza e tem vezes que ele não otimiza, depende aí, da necessidade do que o Windows necessita dele, é um programa muito bom, galera, e muito leve, não consome nada, olha lá, 103.38 MB de memória limpa, e pode deixar minimizado aqui na área de notificação, ele vai ajudar muito vocês aí, quem tiver com pouca memória RAM, entendeu galera? Bom galera, então essas são as dicas que eu dou pra vocês, de início aí, pra vocês, tá melhorando muito a máquina de vocês, pra vocês rodar os jogos, e pra vocês aí, tá ganhando mais FPS, nem ter um Windows mais limpo, quantos menos programas se vocês instalarem, melhor vai ser, entendeu galera? E recomendo o antivírus Avash, Avirah, ou um antivírus pago aí, de acordo aí, quem tiver a gana, o antivírus frio, recomendo primeiramente o Avash, em segundo aí, fica o Avirah, que também é um antivírus muito bom, não recomendo outros antivírus aí, porque já tive umas experiências meio ruins, então fica de acordo aí, com cada um, pra quem instala jogos também, é muito importante aí, ter o Avash, que ele detecta somente o que é vírus, não deletra suas DLL pirata, aí de algum jogo pirata, né? Bom galera, eu ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, da dica aí, conseguida, e melhorar a performance do computador com vocês, que eu espero, né? Se curtir, não esqueça de avaliar, comentar aí, pra gente estar debatendo aí, em algum comentário, caso eu esqueci de falar alguma coisa, entendeu? E se curtir meu trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e... fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!